Olá, meu nome é Rafaela Piratello, eu sou educadora de violina e de viola da Fábrica de Cultura 4.0, a Fábrica de São Bernardo do Campo. No vídeo de hoje, de workshop de férias, eu vou ensinar para vocês uma coreografia com percussão corporal da música Alecate, que é muito divertida. Para a gente começar a aprender essa coreografia, eu vou ensinar separado algumas estruturas que se repetem na dança. A primeira se chama ping-pong. O ping-pong começa assim. Estalo, palma, estalo, palma, estalo, palma, estalo. A segunda parte do ping-pong é puxa, puxa, palma, palma, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Percebam que eu estou esfregando os dedos, assim. Então, vamos repetir? Coxa, coxa, palma, palma, ta-ta-ta-ta-ta-ta. E a estrutura completa do ping-pong junto com a música fica assim. Ping-pong, palma, palma. Segunda parte. Terceira. Coxa, coxa, palma, palma, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fica muito mais fácil com a música, né? Então, só para a gente recapitular, o ping-pong a gente vai fazer três vezes. Estalo, palma, estalo, palma, estalo, palma, estalo, palma, estalo, palma. E a última é, poxa, poxa, palma, palma, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Agora vamos para a segunda estrutura. Chama o sol. No sol, a gente vai fazer palmas da direita para a esquerda. Começamos assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E as pernas vão fazer tum, 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 tum. Agora o sol vai voltar para o outro lado. Então, da esquerda para a direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E de novo. Tum, 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 tum. Juntando as duas partes, fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tum, 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 tum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tum, 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 tum. O sol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tum, 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 tum. Um, dois, três, quatro, três, sete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No começo da música a gente faz apenas com palmas Atenção, prepara! Palmas, 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 pal Agora vamos para o final e depois a gente vai montar esse quebra-cabeça de coreografia. O final é muito fácil. A gente só vai fazer coxa, coxa, palma, palma, coxa, coxa, palma, palma e desce. Faz uma pose. Muito legal, gente. Agora vamos pegar todas as partes e dançar a música completa. A minha professora André, que gentilmente aceitou vir aqui fazer a Lecate Dance junto comigo. E, ó, esse vídeo está espelhado. Lembrando vocês, vocês podem seguir exatamente a nossa mão direita, nosso pé esquerdo, exatamente o mesmo de vocês. Coração. Duas mãos! Fique em frente! Segura ele! Segura ele! Segura ele! E vai! Vamos! Vamos! Duas mãos! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Esse foi mais um vídeo de workshop de férias. Eu espero muito que vocês tenham se divertido. Fiquem de olho no YouTube da fábrica, que está saindo um monte de atividade legal para vocês durante as férias. E eu não poderia deixar de dar os créditos dessa coreografia que eu aprendi com o professor Andrea San Giorgio. Se você quiser continuar dançando a lei cat e ensinar essa coreografia para outras pessoas, na descrição desse vídeo tem um link com a música para você ouvir aí da sua casa. Então é isso, um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!